O jogo entre Atlético e Cruzeiro acabou dentro do campo, mas fora dele, os bastidores do Clássico rendem comentários por todos os lados. E um dos assuntos foi a comemoração do volante Felipe Machado. Após a partida, o jogador provocou, jogando milho no gramado. Essa provocação do Felipe Machado já faz parte da história dos Clássicos e acontece desde antigamente. A zoeira já foi registrada várias vezes. O bola na área abre os arquivos e relembra as comemorações que os cruzeirenses fizeram após vencer o Atlético. É impossível não se lembrar também de Kleber Gladiador. Em uma vitória da Raposa sobre o Galo por 5 a 0, ao marcar um dos gols, o atacante também saiu imitando uma galinha. O assunto rendeu bastante em Belo Horizonte e até hoje Kleber é lembrado pela comemoração. O atacante Rafael Silva, em 2016, também imitou uma galinha ao marcar um gol no Clássico Mineiro. A comemoração chamou bastante a atenção. Tem também o meia Roger, atualmente comentarista esportivo. Ao marcar um gol sobre o Atlético na vitória por 3 a 1 no Campeonato Mineiro de 2010, ele roubou a cabeça do Raposão. O ex-jogador é até hoje lembrado por isso. Agora, espera aí, o Felipe Machado não criou a comemoração do último domingo. Eu vou te relembrar o porquê. Em 2012, Anselmo Ramon, ao marcar um gol sobre o Atlético, ciscou no gramado, enquanto o Walter fingia jogar milho em sua direção. Pelo lado do Cruzeiro já aconteceu muita provocação. E no lado atleticano da história? Vamos conferir tudo com o repórter Pablo Thiago.